A PRF realizava operação de rotina na BR-116 na entrada de Teóflotone, quando uma caminhonete ocupada por um homem e uma mulher foi parada. Os policiais realizaram buscas nos pertences dos ocupantes, quando de repente encontraram drogas. Esse vídeo mostra o momento em que o policial localiza as duas barras de maconha. A abordagem padrão da PRF aqui em frente ao nosso posto. Ao abordar o veículo, o condutor apresentou certo nervosismo, não apresentou documento de identificação. Ao proceder à fiscalização do veículo, nós encontramos substâncias e itens para uso de droga. Após a pesagem, foram constatados cerca de 400 gramas de maconha, um papelote contendo cocaína e um cigarro pronto de maconha. A mulher que estava no interior do veículo tem 40 anos de idade. Segundo informações da polícia, ela teria assumido a propriedade da droga e disse ainda que não iria comercializar os produtos entorpecentes. Além da droga, foi apreendida também uma balança de precisão, que caracteriza parte do crime também. Ela alega ser dela para consumo pessoal, apesar da alta quantidade para consumo pessoal. De acordo com a polícia, a acusada disse que o motorista não sabia da droga. Durante consulta, foi constatado que o homem estava com a carteira de habilitação vencida. Ambos dizem que são amigos de longa data e ele apenas estava dando carona para ela. A carteira de habilitação dele está vencida há mais de 30 dias, então vai ser gerado um alto de infração por isso. E o veículo vai ser encaminhado à polícia civil, por conta do porte da substância. O veículo seguia com outras mercadorias sentido o estado da Bahia. As pessoas saíram de Belo Horizonte e estavam indo no sentido Porto Seguro, a raial da ajuda. Foi encontrado na caminhonete caixas contendo queijos, laticínios, doces. De acordo com ele, é o trabalho dele.